É o meu interior, é breve, nasci lá, lá me criei, depois vim embora aqui para Matapá, fui aqui que eu conheci, aqui que eu levantei a minha vida mais, gosto muito daqui, tenho meus dois filhos, tenho um filho só agora, dois já foram embora com Deus e vou vivendo nessa vida, agora já estou ficando velhinha, já estou velhinha mesmo.